E aí pessoal, beleza? Franz Rezende mais uma vez aí com vocês. E o vídeo de hoje, pessoal, é mais como informação mesmo, para o consumidor, né? Eu tenho um vídeo antigo, pessoal, no canal, que fala sobre argamassa manchar o piso. Muita gente me faz essa pergunta, Franz, mas argamassa mancha mesmo o piso e tal? E eu vou explicar para vocês o porquê que aquele vídeo foi gravado e vou explicar para vocês um pouco sobre o trabalho que está sendo feito aqui. Por que que hoje em dia, aquela informação que eu passei lá atrás, já não tem tanta relevância assim, tá bom? É o seguinte, pessoal, a gente está fazendo um assentamento aqui do Madeirado, né? Madeirado da Portinari, vocês podem ver. Já começamos aqui, ó, vamos soltar o corredor entrando para os quartos, certo? Deixa eu virar a câmera aqui. Isso. Aqui a gente já começou a instalação com os niveladores da Moldin Plus, né? Os clips niveladores da Moldin Plus. E aqui, pessoal, nós estamos usando a argamassa... argamassa interna cinza para porcelanato da Quartzulite. Aí, muita gente me pergunta assim, Franz, mas tem um vídeo seu antigo que fala sobre não usar argamassa cinza no porcelanato. Pessoal, esse vídeo lá atrás que eu fiz sobre o uso de argamassa cinza, eu me referia ao porcelanato técnico polido. Por quê? Naquela época, lá uns sete, oito anos atrás, tinha muito piso vindo importado de fora e, às vezes, a qualidade do piso não era tão boa. Por quê? Porque os importadores, eles compravam o porcelanato por preço e não por qualidade. Diferente das grandes marcas de porcelanato, que prezam pela qualidade, e são normatizadas, né, tem todas as normas que tem que seguir, né, da ABNT, do Inmetro. As importadoras que importavam o porcelanato de fora, acabavam importando o porcelanato com baixa qualidade. E o porcelanato técnico polido, com baixa qualidade, ele acabava absorvendo argamassa e ficava manchado. E houve casos que... Eu já fui trocar piso em casa, pessoal, de alto padrão, em que a argamassa, aquele cordão de argamassa que a gente faz, ele aflorou em cima, na superfície do piso. O piso era tão ruim que a argamassa... O porcelanato acabou absorvendo a umidade da argamassa e acabou aflorando em cima e ficou todo manchado. Então, naquela época, vendo aqueles problemas acontecerem, eu gravei um vídeo dizendo para não usar porcelanato cinza, para não usar argamassa cinza em porcelanato, lá naquela época. Hoje em dia, 99% dos porcelanatos são esmaltados, como esse aqui. Está vendo? Esse porcelanato aqui, ele é esmaltado. Ele tem uma base... Deixa eu mostrar para vocês. Olha a diferença. Vou pegar um pedacinho aqui. Está vendo? Tem uma base... Tem uma base escura, né? E sob ele tem uma camada de esmalte. Então, o que acontece? Essa camada de esmalte, ela impermeabiliza o porcelanato. Então, qualquer tipo de argamassa que você usar aqui dá. Pode ser a branca, pode ser a cinza. Eu ainda recomendo, pessoal, para os meus clientes, o uso da argamassa branca. É mais assim, pela questão da facilidade de limpeza mesmo, né? Então, assim... Mas se o cliente quiser comprar argamassa cinza, não tem problema. Para porcelanato esmaltado. Para porcelanato técnico polido, eu ainda prefiro usar argamassa branca. Mas aquela informação lá atrás, aquele vídeo que eu tinha anterior, era relacionado a porcelanatos que estavam com uma qualidade mais inferior e acabavam manchando com o uso da argamassa. Hoje em dia, os porcelanatos, eles são praticamente todos esmaltados. Então, a gente não tem mais esse problema de manchamento porque o esmalte do piso, ele acaba impermeabilizando a superfície. E tanto a superfície como a absorção também é mínima. Então, o porcelanato, os osos fabricados no Brasil, são de excelentes qualidades. Então, com respeito à absorção. Então, hoje não temos mais esse problema, não. Eu sempre uso, pessoal, para assentamento de piso régua, como vocês estão vendo aqui, os niveladores, porque ajuda bastante no travamento das peças. Você passa argamassa 15 milímetros, pressiona a peça, ela desce, ela senta. Você trava, ele não volta. Se você pressionar e não travar, ele volta. Com o uso de niveladores, ele não volta. É por isso que eu uso, gosto bastante. E a marca que eu uso sempre é a da Modimplast, que vocês já conhecem, né? E a argamassa, pessoal, eu sempre indico argamassa de boas qualidades. A que eu estou usando aqui é a que eu indiquei para o cliente. O cliente perguntou, Franço, qual argamassa você quer usar nos porcelanassos da minha casa? Clô, olha. Argamassa de ótima qualidade. Argamassa para porcelanato interno da Weber Quartzolite. Show de bola. Fica as dicas aí, então, para vocês. Porcelanatos esmaltados. Pode ser qualquer tipo de argamassa, argamassa cinza ou branca. Porcelanato técnico, polido, eu recomendo argamassa branca ainda. Beleza, pessoal? Fica a dica aí, mais uma vez. Curta, compartilha esse vídeo, deixe seus comentários. Novos comentários estão em uma nova matéria. Valeu, galera. Um abraço. Fui. Fui.